Aê, caralho, quando a pirã escuta essa A perna dela treme DJ CL ou JV e o HN Hoje é show da HN, mulher se prepara Suta de balinha, sarrada, tromada, eu quero ver Seu talento na vara, cava lá, não mete Marra chapada de whisky, não sabe Quem jogou leite na sua cara, perdeu o destino do baile E os criança te levou pra casa Amor, 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 amor Com a fita é depois do baile Se apaixonou e voltou querendo O segundo round Amor, 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 amor Com a fita é depois do baile Se apaixonou e voltou querendo O segundo round Tá se sentindo bebê, mas é só coisa de momento Você quer que eu jogue o foda, você quer que eu jogue o dedo Quer se envolver com o menorzinho que tá vendendo É o JV que manda O rebolo, ela é safadinha Senta aqui, rebola e geme Pode chamar o vulgo do HN Safadinha, já que gostou Desse piranha, pode chamar O vulgo do ZL Safadinha, já que sentou, rebola e geme Pode chamar o vulgo do HN Amor, 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 amor Com a fita é depois do baile Se apaixonou e voltou querendo O segundo round Amor, 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 amor Com a fita é depois do baile Se apaixonou e voltou querendo O segundo round Tá se sentindo bebê, mas é só coisa de momento Você quer que eu jogue o foda, você quer que eu jogue o dedo Quer se envolver com o menorzinho que tá vendendo É o JV que manda O rebolo, ela é safadinha Senta aqui, rebola e geme Pode chamar o vulgo do HN Safadinha, já que gostou Desse piranha, pode chamar O vulgo do ZL Safadinha, já que sentou, rebola e geme Pode chamar o vulgo do HN Caralho, quando a pira escuta essa A perna dela treme